Fala, meus queridos! É isso mesmo, o Will Santos, corretor de imóveis de capacete. Começando a apresentação do imóvel aqui um pouco diferente. Vi no apartamento aqui, achei esse capacete, provavelmente é do proprietário. E eu quero falar do imóvel agora. Nós estamos aqui no edifício Sena, na rua Paulino Vital de Moraes. Um apartamento de dois quartos, sala, cozinha, banheiro, uma vaga de garagem. Nós temos uma varanda ali na frente e eu já quero correr pra cá. Vamos lá. Fala os pontos positivos aqui. Primeiro, você tem uma vista completamente livre e aberta, tá? Você não vai ter prédio na sua frente e na lateral ali não atrapalha em nada. Aqui embaixo, a Rua da Feira, a famosa Rua da Feira de Parta Feira, Paulino Vital de Moraes. Ali pra frente, 600, 700 metros, você tem o metrô da linha Lilás, tá passando ali, não sei se você vai conseguir ver no vídeo. A famosa Flor de Coimbra, com pães, comidas maravilhosas e o famoso Rei dos Móveis também. Região repleta de comércio, banco. Você tem tudo aqui na sua região, tá? Esse apartamento tá entrando pra venda e vai ficar aqui do jeito que vocês estão vendo. Parede aqui toda trabalhada com pedra, bem bonito, tá? Vai ficar o sofá. Aqui a sala de jantar, conversei com o proprietário, não vai ficar, vai sair. Não sei se você negocie, né? Aqui a sua entrada, no seu novo apartamento. Você tem a cozinha repleta de armários aqui, tá? Aqui desse lado também. Ali a área de serviço. Nós temos um ser humano ali. É a Mari. Hoje nós começamos aqui diferente, como eu falei, né? Pra fazer uma graça. Mas ela tava escondidinha, a gente achou. Vai ali pra sala. Fala um pouquinho do apartamento. Eu falei dos pontos positivos aqui. As minhas considerações, né? E eu quero ouvir a Mari também. O que você achou do apartamento, a região? Fala um pouquinho, Mari. Muito bom. Eu achei aqui muito bonito. Já tá bem decorado. Aquela pessoa que entrar não vai fazer muito pra morar. Mais pontos positivos, né? Além da região, né Mari? Aqui tem a região. É o que eu ia falar. A região é excelente. Muito perto de metrô. Aqui embaixo, com descrito da padaria, tem uma padaria famosa. Aqui é muito gostoso. Um excelente lugar. Aqui tem elevador. Muito bom. Eu amo. Uma torre só. Portaria 24 horas. Você tem salão de festa, churrasqueira, piscina. Você tem tudo isso aqui no condomínio, no edifício Sena, tá? Comecei o vídeo por aqui, mas só pra mostrar pra vocês aqui de um outro ângulo. Um outro ângulo, tá? Um ponto positivo aqui. Outro ponto positivo, né? Você vê que tem muitos pontos positivos aqui, né? Aqui um armário que os proprietários fizeram, tá? Gavetão aqui. Prateleiras. Olha o espaço dessa aqui pra guardar mala. Enfim. Então, você vai ter um espacinho aqui pra você aproveitar aqui no seu apartamento, tá? E o legal também, os dois quartos que eu já vou mostrar, tem planejado. Como a Mari diz, tá pronto pra morar, você não vai precisar fazer nada, tá? É banheiro com ventilação natural. Já tem um chuveiro. Box de vidro. Bom, o banheiro todo com acabamento legal aqui. E eu tô de capacete ainda, ó. Tá vendo? Pessoal, dormitório, tá? Cama de casal aqui. Olha que bacana. Repleto de armário. Você tem o painel da sua TV. Aqui em cima também. Você vê que foi tudo aproveitado, né? Armário também, tá? As janelas têm tela de proteção. Nós estamos aqui no sétimo andar, tá? Fica um pouquinho alto que o condomínio tá um pouco acima do nível da rua. Dá uma sensação aí de um... Posso chutar de oitavo a décimo nono? Mais ou menos, tá? Vamos ver o outro quarto aqui? Pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho pra receber as nossas notificações, tá? Só outra observação. Deixa eu voltar pra porta. Aqui não vai ficar. O berço não vai ficar. Vai ficar só o guarda-roupa mesmo, planejado. As prateleiras aqui, tá? Aqui também a mesma coisa, tá? Repleto de armário aqui em cima também tem. Então é isso, pessoal. Vai estar as informações na descrição aqui no vídeo. Me chama, vem conhecer o apartamento, vem visitar comigo. Faz a sua proposta. Pode ser financiado, aquisição à vista, tá? E vai ser um prazer poder apresentar esse apartamento aí. Você entrar por essa porta aqui, meu querido, pra conhecer o apartamento, tá? Vou encerrar o vídeo por aqui. Um abraço e até a próxima apresentação.